Bem, o tema dessa semana é o projeto de lei que foi sancionado pelo presidente Lula, que garante a renegociação para mais 1 milhão 240 mil pessoas no Brasil das dívidas acumuladas no período de 2017 a 2023. Sem dúvida nenhuma, é uma grande medida de grande impacto que pode, inclusive, fazer com que o FIES possa agora ser repensado não como uma política econômica apenas, mas uma grande política social na área da educação. Nós precisamos, para garantir um Brasil próspero, desenvolvido, inclusivo, que os programas educacionais tenham a capacidade de incorporar camadas da sociedade que ainda estão fora da educação superior, que estão fora das universidades. Queria que vocês dessem uma lida no texto, assistissem aqui o vídeo e pudessem interagir em torno de um tema que é tão caro e tão importante para o Brasil.